Eu já perdi as contas de quantos anúncios eu coloquei na primeira página do Mercado Livre. Sou vendedor há mais de 10 anos, enfim, a gente fatura alguns milhões de reais por ano no Mercado Livre, então vou te ensinar como que eu faço para colocar os meus anúncios na primeira página do Mercado Livre. O que eu entendo por trás do jogo para colocar anúncios na primeira página. Se fosse simples colocar, você não estaria escutando esse vídeo. Bom, me chamo Gilmar Teobaldi, sou fundador aqui da Academia de Commerce e como eu falei, aqui a gente é vendedor real, a gente faz na prática, traz para você aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E o teu pagamento por esse vídeo é clicar em curtir. Quando você curte, o YouTube entende que ele é um bom assunto e ele vai apresentar para outras pessoas também. Então curte aí, cara. Curte aí, se inscreveu no canal ainda, também se inscreve e marca o sininho se for notificado dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, para você colocar um produto na primeira página do Mercado Livre, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O Mercado Livre sempre vai priorizar para rankear, para colocar um anúncio lá na primeira página de busca. A pessoa digitou, sei lá, mala de viagem, aparecia a tua lá na primeira página. Ele sempre vai priorizar a melhor oferta. E a melhor oferta sempre tem a ver com CTR, CPC e a quantidade de vendas com relação à categoria. Deixa eu te explicar um pouco melhor. O que é CTR? CTR. CTR é o número de vezes que o teu anúncio é impresso. Se você digitar, fazer o teste de digitar, mala de viagem, o que vai acontecer? Vai aparecer 50 malas de viagem na primeira página de busca do Mercado Livre. Cada mala de viagem teve uma impressão. O comprador entrou, passou das 50, foi para a segunda página. Ou seja, teve uma impressão e não teve clique no teu anúncio. Ou seja, CTR é o número de impressões pelo número de cliques. Aí que vem o primeiro negócio. A tua foto de capa, a tua oferta como um todo, o título, o preço tem que estar condizente. Para que os compradores cliquem no teu anúncio e não no do concorrente. Quanto mais cliques você tiver, mais relevância para ter um bom ranqueamento. Ou isso vai ter. Porque o mercado vai entender que você tem uma boa oferta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, CPC, que é o custo por clique. Pessoal do tráfego entende muito bem o que eu estou falando. Pensa que o pessoal que faz tráfego pago. Legal, Gilmar. Muita gente está clicando. Tem impressão. Pessoas estão clicando. Estou aqui. A média da categoria é, sei lá, 100 cliques para uma venda. O teu anúncio está tendo 60 cliques para uma venda. Ou seja, você tem uma boa oferta. Você está abaixo da categoria. Sacou? Isso é importante. E como você vai estar abaixo da categoria? Você tendo uma boa oferta realmente. Boas fotos, boa descrição. O preço condizente com o mercado. Bons comentários. Enfim. Você precisa ter uma boa oferta. Então, isso é preparação para rankear. Se você não tiver isso, você já está fora. Você já não consegue rankear. Bom, já entendemos o que é uma boa oferta. Mas dentro da boa oferta, tem uma coisa que é muito importante. Que é a reputação. Se a tua reputação estiver no amarelo, no laranja, isso daí já está fora do jogo já. O Mercado Livre entende que você não é um bom vendedor. Ele já, ao invés de você ganhar rankeamento, você perde rankeamento. Mas às vezes está no verdinho, está bonitinho. Só que tem algumas coisas que influenciam muito mais ainda. Que é aqueles comentários, as estrelinhas que tem lá abaixo do teu anúncio. Eu li uma pesquisa que se tiver pelo menos 5 comentários, aqueles 5 comentários influenciam em 72% a tomada de decisão de passar o cartão ou não no seu anúncio. Ou seja, é muito importante que você tenha uma excelente reputação. A gente ainda está falando de preparação para você rankear. Então, rankear não é simplesmente, vou fazer uma técnicazinha aqui, pá, estou rankeado. Não existe isso. Se alguém está te ensinando, está mentindo. Rankeamento exige tempo, exige dedicação. Mas depois que você chegou na primeira página, você tem uma maquininha de vendas vendendo todo dia para você. Você pode até subir o preço, ficar um pouquinho acima da concorrência, você vai continuar vendendo. Então, já falamos da melhor oferta, já falamos da reputação. Logística. Logística. Não adianta você ser o cara. Pô, eu tenho um preço muito bom aqui, eu fiz uma excelente oferta, minha reputação está linda. Eita, se você não jogar o jogo da logística. O que é jogar o jogo da logística? É você participar da logística do Mercado Livre. Pelo menos, você ter um dos dois, ou full ou flex. Ah, mas eu tenho ponto de envio, eu tenho coletas. Isso aí já é obrigação no Mercado Livre. Se você está usando o Correios ainda, você está atrasado. Você precisa estar ou no full ou no flex. Teve um aluno da comunidade Mestres de Commerce que esteve essa semana aqui na Embala Web, que é na minha empresa, e falou, Gilmar, eu assisto as tuas dicas, só que eu sou de Recife. E eu vou assistindo as tuas dicas e falo, ah, full, flex. E eu tento adaptar para a minha realidade de Recife. Porque, pô, lá que chegou coletas agora. E você já fala que, pô, coletas já é obrigação. Sim, coletas é obrigação. Full e flex que é o diferencial. Então, se você é de fora de São Paulo, você pode ter um endereço. Vou deixar, um lugar vai aparecer aqui, é primeslog.com.br. Você pode, ela é full filmit, ela armazena os teus produtos e também posta para você, emite nota fiscal para você. E você tem um endereço em São Paulo. Ou seja, você resolve o problema do coletas, full flex. Você tem um endereço em São Paulo, você também pode enviar para o full filmit os teus produtos. Estando aqui em São Paulo, o filme te libera muito mais fácil se você está fora de São Paulo. Então, através da Primeslog, você pode ter um endereço aqui em São Paulo, abrir uma filial aqui e ter a logística de São Paulo. Não tem como eu negar que estar aqui em São Paulo faz com que você venda mais por conta de logística. Então, melhor oferta, reputação e jogar o jogo da logística. Um quarto ponto que faz com que você ranqueie é venda. Você precisa ter vendas. Não adianta, pô, Gilmar, arrumei aqui já oferta, reputação, logística, mas meus anúncios não vendem. Enfim, o que mais faz você ranquear é venda. Para isso, você tem que fazer algumas ações para você vender. Se o teu anúncio não ranqueou ainda, você precisa trabalhar para que isso aconteça. De que forma? Pense comigo. Amigo, se eu estou lá, digamos que você vende uma cadeira de escritório, eu também vendo, eu tenho importadora, eu trago cadeira de escritório e vendo na internet. O que acontece? A minha está na primeira página de buscas e a tua está na vigésima página. Primeiro que você vai ter pouca visita. Segundo, as pessoas vão chegar no teu anúncio, vão clicar lá, você não tem venda, a tua reputação está no verde, ok, mas você não tem nem reputação, nem estrelas lá embaixo. E eu tenho aqui na primeira página, eu tenho aqui mil vendas, vários comentários positivos, reputação no verde também. Ou seja, eu tenho prova social, você ainda não tem prova social. Você precisa construir essa prova social. Em um primeiro momento, você tem que dar um motivo. Qual que é o motivo? Ah, sei lá, 999, 999. Por que eu compraria de você e não do Gilmar que está aqui na frente? Por quê? Dê um motivo. Qual o motivo que você pode se destacar no primeiro momento? Preço. Então, venda mais barato por um tempo, para que as pessoas comprem por você, de você por preço, até você começar a ganhar ranqueamento. Outras coisas que você pode fazer, participar da central de promoções. De novo, a gente falou de preço. Realmente dá ali 5% de desconto, para que o algoritmo te dê uma relevância maior, porque você está oferecendo esse desconto. Então, você vai começar a vender. Tudo isso é para começar a vender. Vender mais barato para vender. Central de promoções para vender. Ou produto Edges, que é você utilizar a publicidade do mercado livre. Quando você aciona o produto Edges, eu estou aqui na primeira página, você está na vigésima. O teu produto ele para aqui no lado do meu. Só que o que acontece? De novo, você precisa dar o motivo. Acionar o produto Edges só para acionar não vai funcionar. Chegou no lado do meu. Eles vão comparar. Você tem que dar um motivo que seja um real mais barato. Você está dando um motivo para que essa pessoa compre de você e não de mim. Tem que dar um motivo. Se colocar nos lados, um tem prova social, o outro não tem. Tem que dar um motivo, pessoal. Realidade nua e crua. Uma outra coisa ligada a tudo isso que eu falei, que faz você rankear mais rápido, é a velocidade na venda. Como assim, Gilmar? Quando você tem... Às vezes eu rankeio muito rápido meus produtos. Por quê? O que eu faço? Eu baixo o preço, eu coloco o central de promoções no produto e aciono o Edges sem dó. Coloco lá R$200 por dia e deixo rodar com o preço baixo. Estou dando um motivo porque eu estou com o preço mais baixo. O Edges está rodando e a central de promoções está rodando. Ou seja, eu estou empatando o dinheiro. Essa é a verdade. Mas eu estou rankeando muito rápido. Por quê? Por que que acontece? Meu anúncio, estou dando um motivo, tenho poucos cliques e tem boa venda. O algoritmo entende que o meu anúncio é relevante. O algoritmo entende que o meu anúncio é uma boa oferta. Tem poucos cliques e tem venda. E o que acontece? Ocorrem várias vendas. Quando ocorrem várias vendas em um curto espaço de tempo, o teu rankeamento é muito mais rápido. Isso é real e ninguém vai te ensinar. Aqui é papo reto. Aqui é papo de vendedor adulto. Não é o jogo das crianças, não. Isso é real. Você senta o dedo na publicidade. Central de promoções, baixa o preço, vai vender muito mais. Consequentemente, o algoritmo vai entender que, porra, cara, é uma boa oferta. Está vendendo muito bem. A tendência é você rankear assim. E chegando, e demorado, e demorado. Quando você faz isso, senta o dedo mesmo, vai ser... Você para aqui na frente. Lógico. Aí, lógico. Como eu falei, esse é o jogo dos adultos. Tem gente que faz isso empatando dinheiro. Tem gente que faz isso até perdendo um pouquinho. Tem gente que faz ganhando um pouquinho. Mas faz. Entende que esse processo dá um motivo, fazer o negócio acontecer, chega rápido na primeira página. Quando você vê, você tem 500, 600 vendas no anúncio. Aí você, bum, parou na primeira página. Aí já era, meu filho. Aí você tem um negócio ali, ó. Ah, vou subir aqui 2 reais. Não vai mudar nada. Vou subir mais um. Não vai dar nada. Vai continuar na primeira página e vai continuar vendendo. Porque o teu anúncio tem um histórico. As coisas não acontecem da noite para o dia. Papo reto. As coisas... Você precisa pagar o preço para chegar na frente e aguardar o tempo necessário para chegar lá na frente. Todos os anúncios da primeira página têm mil vendas. Você tem 30. Quer chegar na primeira página? Não vai chegar. Então, você tem que pagar o preço. Você vai entrar no ônibus lotado. Não vai te sentar na janela assim tão fácil. Então, tem que tomar ações de ranqueamento. E tudo isso que eu te falei é uma preparação. É um todo. Não adianta. Ah, não. Faz tal tecnicazinha que vai dar. Não vai dar certo. É o todo. É o conjunto que faz você ranquear. E não a técnica em específico. Espero que, de alguma forma, tenha gostado desse assunto. Se você gostou, clica em curtir. Escreve. Eu fui até o final. E fala o que você achou do vídeo aí para a gente. Como eu falei, vídeo papo reto. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.